O canal no meu dente vai doer? Será que dói canais dentários ou um tratamento de canal? Calma, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te elucidar essa história. Gente, antes de mais nada, já deixa o joinha, o like e o gostei nesse vídeo, porque assim você me ajuda a crescer o canal e não te custa nada. Também se inscreva ativando o sininho de notificação para não perder nada. Posso contar contigo? Ai meu Deus, não vou tratar o canal do dente porque o meu vizinho quase morre de dor e eu não quero isso para mim, eu prefiro extrair o dente, prefiro tirar. Calma gente, no teu vizinho certamente estava infeccionado o dente, o quadro dele de infecção era muito grande, então por isso de repente doeu um pouco o canal dele, porque a infecção que ele tinha trazia um quadro inflamatório também muito grande e a anestesia de repente não surtiu efeito. Eu sempre falo aqui no canal, inclusive tem um vídeo sobre o que fazer quando a anestesia não pega, que primeiramente você tem que tratar a inflamação, se tiver infeccionado tem que tratar também a infecção, infecção e inflamação para depois fazer o tratamento de canal, porque você precisa neutralizar a acidez daquela área para essa acidez não anular o efeito da anestesia, mas infelizmente existem alguns casos e que o paciente não procura o dentista em visitas de rotina e quando vai procurar o dentista já estourou a bomba e aí está infeccionado, está inflamado e nós temos que intervir. Esse caso é um caso extremo, então o primeiro conselho que eu te dou é não deixa o teu caso ficar extremo, porque senão o profissional, o dentista vai ter que intervir no teu dente, no teu caso, fazendo um acesso, iniciando o tratamento, tentando anestesiar e essa anestesia não vai surtir efeito. Aí sim, nesse quadro de extremismo, nesse quadro em que o teu quadro clínico já está extremo, infeccionado, o rosto inchado, você deixou para lá e só procurou ajuda quando sentiu dor, quando as bactérias já tomaram conta do teu dente totalmente, aí sim eu sinto dizer que o teu tratamento vai ser um pouco doloroso, sim. Então não deixa o teu quadro chegar em uma inflamação extrema. Procura o teu dentista ao menor sinal de dor, ao menor sinal que você acha que o teu dente está careado, ao menor sinal que você possa achar que aquele dente precisa de um canal, procura o teu dentista para um tratamento adequado, eficaz, para aí sim você tratar o canal dos dentes enquanto esse teu dente não está doendo extremamente, infeccionado extremamente, inflamado extremamente. Que aí sim, se o teu quadro não estiver no limite, o teu tratamento de canal não vai ser doloroso. A anestesia vai ter, surtir efeito e eu te garanto que o teu tratamento de canal não vai doer. Eu espero ter te ajudado. Simples assim. Procura enquanto é tempo. Esse enquanto é tempo é o quê? Enquanto o teu dente não está totalmente infeccionado ou totalmente inflamado. Procura o teu dentista inicialmente numa rotina, fazendo uma limpeza dentária, uma rotina de inspeção, para detectar problemas bucais, problema de cárie, problemas de repente você ter que tratar um canal de um dente por uma infecção. Então, precocemente, tudo que é diagnosticado precocemente, tende a ter um resultado melhor. Então, a dica matadora desse vídeo é não deixa o teu caso clínico virar extremo. Não deixa a tua saúde bucal e geral para lá. Visita o teu médico, visita o teu cirurgião dentista, rotineiramente, para detecção de problemas. Eu espero ter te ajudado. O teu dente só vai doer o tratamento de canal se essa infecção estiver extrema. E não deixa chegar nesse quadro clínico. Eu espero ter te ajudado. Se eu te ajudei, já deixa o joinha e o like nesse vídeo. Se eu não te ajudei em nada, deixa o dislike, que não tem problema. Também se inscreve ativando o sininho de notificação para não perder nada. E me conta aí nos comentários. Você já tratou os canais dentários e a anestesia não pegou? Me conta alguma coisa nesse sentido aí nos comentários que eu quero saber dessa história. Eu tenho o maior prazer em trocar essa ideia com você. Um grande abraço e até a próxima.